Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e olha só, finalmente depois de bastante tempo, estamos trazendo mais um vídeo de unboxing aqui em nosso canal E você está diante da pequena família que a cada dia vai crescendo um pouquinho mais E galera é o seguinte, eu havia dito pra vocês que estava pra chegar novos amigos, novos carros aqui pra nossa coleção E finalmente eles chegaram hoje e logo hoje já estou fazendo também esse unboxing Pra mostrar pra vocês um pouquinho mais da nossa coleção, um pouquinho mais dos nossos carros e vai ficar muito legal Vocês estão vendo aqui o pacote, estão vendo aqui alguns dos nossos amigos que já estão espalhados por aqui Pra recepcionar os novos amigos, os novos companheiros Esse é o pacote que chegou galera, estou bastante empolgado, bastante expectativo pra poder conhecer os carrinhos que a gente comprou no site AliExpress Eu não estou fazendo propaganda aqui, mas muitas pessoas me perguntaram qual é o site que eu compro pra conseguir frete grátis e tudo mais Bom, vocês estão vendo aqui que tem o Tiki Hicks, o Chuto Odoroki, o Mate, o Doc, o Raul Saroli, bastante caso, o Luigi, o Guidozinho, o Jackson Storm Que é o de plástico, o Cruz Ramirez, o Rei, a Carla Veloso, o Rip Gluchogoneski, esse é o McQueen, McQueen Off-Road Esse é o Max Channel, acho que é assim que se diz Ai ai, gente, tem bastante carrinhos aqui, eu estou mostrando todos pra vocês Mas é legal, aquele é o Idol Trunt e o McQueen fabuloso que é de plástico também Pra gente eu vou substituir por esse de metal, diecast Bom, galera, é o seguinte, vamos ao que interessa então, que é abrir aqui o nosso pacote E galera, uma coisa que eu admiro bastante, vocês vão ver aqui, de cara eu já consigo perceber pela embalagem Uma coisa que eu admiro bastante nessas encomendas que vem do AliExpress É a embalagem, eles protegem muito bem a encomenda Não tem demorado tanto tempo pra chegar Tem sido bem rápido, esse pedido demorou menos de, uma média de uns 25 a 30 dias ou até menos um pouco Mas vamos lá então, galera Vou mostrar pra vocês, são dois pacotes aqui Que tá distribuído dentro desse pacote maior Maravilha Olha só Eu vou abrir esse primeiro Vou mostrar pra vocês Não sei quais são os carrinhos que estão aqui Eu vou mostrar Como eu tava dizendo, a embalagem é muito boa Vem protegida num plástico bolha bem reforçado Um plástico bolha até um pouco mais duro Olha só E galera, enquanto eu tô abrindo aqui Se por acaso aparecer uma visita diferente nesse vídeo, não se assuste, tá? Se aparecer aqui, que ela tá me rudeando aqui Vamos ver Bom, vou abrir isso aqui, galera Esse plástico bolha Aí, eu falei Ela tá vindo aqui, tá curiosa Essa aqui é a Dina, gente Oi, Dina Deixa eu abrir aqui e mostrar Pessoal, ela tá encucada com o barulho do plástico abrindo aqui, galera Mas vai dar certo, ó Eu vou dar um plástico pra ela poder brincar ali Olha lá Não, cuidado pra não destruir os carrinhos aqui Bom, foi pra lá Acho que agora ela vai distrair um pouquinho Dei um plástico pra ela poder brincar ali Vamos lá, continuar aqui abrindo Essa é a Dina, tá, gente? Pra quem não conhece, a minha chitzuzinha Que eu amo muito Vamos lá Galera, eu tô quase abrindo aqui já Beleza Vamos ver qual é o primeiro carrinho que vai vir Eu não sei se eu tinha dito pra vocês quais carrinhos eu tinha comprado Mas Quem não sabe Vai ficar sabendo agora E quem viu vai rever Olha quem chegou aqui, galera Sim, ele O xerife Caramba, gente, ó Eu tô impressionado Porque é muito, muito top Uma qualidade muito boa Já fiquei impressionado logo de cara Com o primeiro Muito bem feito, galera Ó, espetacular Cheio de detalhes Vou aproximar aqui pra vocês verem, ó Tem o símbolo de Radiator Springs na porta Gente, eu tô impressionado De metal Metal fundido, como a gente fala, né? Na nossa série de rodas em miniaturas Cara, eu tô muito Já fiquei impressionado com o primeiro aqui Qualidade espetacular Muito, muito bonito mesmo Não tem arranhado Porque normalmente alguns carros Algumas miniaturas Elas vêm com a pintura meio manchada Meio riscada Esse veio perfeito a pintura Já começou Começamos bem, hein, galera? Vamos ver quem é que chegou aqui agora Vou abrir pra vocês Olha só, olha só Ele mesmo O sargento, galera Olha aí Que que é isso Muito top, gente Não, galera É o seguinte Eu vou depois procurar Lá nos meus pedidos O vendedor Porque a qualidade tá impressionante Tá impressionante Perfeito Nenhum arranhado Não que, claro, né? Por ser novo Não deveria vir arranhado mesmo Mas é porque alguns Vêm com pintura manchada Acho que vocês entenderam O que eu tô falando Muito top, gente De metal também Olha, perfeito Perfeito Rico em detalhes Não sei se vocês conseguem ver Esse é o sargento De carros 2 Que tem o símbolo O número 95 na lateral, né? Não é o sargento de carros 1 Vamos lá Tem mais carrinhos aqui Vou mostrar pra vocês Esse Esse eu não lembrava nem Que eu tinha comprado Esse eu não lembrava nem Que eu tinha comprado Que é O relâmpago McQueen Mais do Grand Prix Mundial De carros 2, galera Olha aí Tá vendo? Aqui, ó World Grand Prix Esse é o McQueen De carros 2 Vai ser Mais um McQueen Que a gente tem aqui Mas eu vou mostrar pra vocês As diferenças Do McQueen De carros 1 Que eu tenho aqui Pra esse McQueen Agora de carros 2 Porque na verdade Eu quero ter todos os corredores Aqui Da Vou pegar aqui Eu quero ter todos os corredores Do Grand Prix Mundial Ó Esse aqui da minha Esquerda Pra quem tá assistindo É o McQueen É o McQueen De carros 1 E o que chegou agora É o McQueen De carros 2 Eu não sei se vocês Estão conseguindo ver bem Talvez esteja um pouco embaçado Eu tô tentando Focar melhor Aí, ó Deixa eu virar Deixa eu virar o McQueen Daqui de cima Isso, boa Pra vocês verem Pra vocês verem aqui, ó A roda é um pouquinho diferente A pintura é um pouquinho diferente Acabou não vindo no pedido Até me reembolsaram o valor, né Mas Que que adianta reembolsar o valor? Quero o carro Eu queria o carrinho, né Mas tá bom Deixa eu pegar aqui mais um, galera Que veio nessa Nessa embalagem Eu já vou mostrar pra vocês Maravilhoso também Bem Bem maior do que eu pensava Que ele era Que é o Fillmore, galera Olha aí quem chegou É o Fillmore Gente, ó Eu tô impressionado Com a qualidade Do material Desses carrinhos De forma bem específica Desse vendedor Depois, se vocês quiserem Eu posso colocar nos comentários O vendedor Que é Que eu comprei Que quer interessar em comprar dele Ó Perfeito, gente Perfeito Não tem manchas Aqui nos adesivos Não tem mancha na pintura É Espetacular Eu tô pra dizer pra vocês Porque algumas pessoas falam Ah, só um detalhe Esse é o Fillmore também É De Carros 2, tá Que é o Do filme Carros 2 Ele tem o número 95 Também Na Na portinha dele ali Algumas pessoas falam Que esses carrinhos Do AliExpress Eles são Falsificados É Porque não vem com a embalagem Deles mesmo Dos carros, né Mas galera Bom, se é falsificado Eu não sei Mas a qualidade é muito boa Muito boa mesmo Perfeito Eu tô pra dizer até Que nem é falsificado Mas Enfim Algumas pessoas acham que é É Olha só Olha só Ele mesmo, galera Snot Road Snot Road Chegou aqui, galera Pra compor o nosso time Olha que coisa linda, gente Lindo, lindo, lindo Maravilhoso Tem até o foguinho lateral Aqui, ó Que sai Olha só Dá pra manipular ele Dá pra gente abrir ele um pouquinho Não sei se tá conseguindo focar aí Mas vou mostrar pra vocês Muito bonito mesmo Igual eu falei dos outros, galera Não tem pra mim aqui um defeito Não tem um arranhado aqui Espetacular Maravilhoso Tô muito satisfeito, galera Primeiro pacote já Tô muito feliz Perfeito Gostei demais Snot Road aqui Maravilha Agora, galera, é o seguinte Lembra que eu falei pra vocês Que tinha vindo outro pacote aqui dentro também? Porque Eu comprei De dois vendedores diferentes Eu explico pra vocês Enquanto eu vou abrindo aqui O AliExpress, ele tem um sistema Que a gente pode comprar É... Basta na hora de fazer a pesquisa lá Marcar essa opção Que é uma opção chamada AliExpress Direct Que aí você compra A Dina vindo de novo A Dina Calma, sai pra lá, Dina Calma, calma É porque Tá explodindo aqui o plástico boli Cadê? Vou dar um plásticozinho pra ela aqui Calma Calma, vai vir cá, vai Isso É, então Você marca a opção AliExpress Direct E é o seguinte Ele determina um valor mínimo de compra Vamos supor que seja 80 reais Eu não sei Seja um valor X lá de compra Então Você pode comprar de quantos vendedores você quiser Desde que ambos Desde que esses vendedores Tenham a opção do AliExpress Direct Que eles fazem o que? Junta uma quantidade de pedidos E o frete sai grátis Mas aí eles embalam Todos os pedidos Você pode comprar de 10 vendedores diferentes Eles embalam todos os pedidos Em um pacote só Então vocês viram que veio um pacote Dentro desse pacotinho Esses dois Subpacotes Digamos assim Então é isso aí Depois eu explico melhor isso pra vocês aí Quem quiser A gente pode conversar um pouco a respeito Vou explicar pra vocês como comprar Com frete grátis Olha só quem chegou agora, galera Vou começar a mostrar pra vocês Os Thun Cars Sim, é ele mesmo O Boost O Boost está aqui Cara, impressionante Lindo demais Muito top, gente O aerofólio dele aqui Bem grandão Os nitros dele aqui Olha os tubos É como se tivesse o tubo saindo Pelo Pela válvula de escape ali Pelo canto de descarga Impressionante, gente Detalhes demais Muito cheio de detalhes Tem um detalhe bem interessante Que é aqui, ó Vou mostrar pra vocês No capuzinho aqui, ó Ó Perfeito, gente Perfeito O Boost Que é Muito conhecido Naquela cena Que ele tem com o Mac Quando o Mac Tá tentando levar o McQueen Pra Califórnia Olha o outro aqui DJ, galera DJ Cara, eu tô muito feliz, gente Todos eles vieram Perfeito Olha o DJ aqui, galera Também saindo aquelas luzes Podia acender, né Mas acho que não acende, não Lindo demais, gente Lindo, lindo, lindo Nossa, eu tô muito apaixonado Com os meus carrinhos, gente Ai, que bonito DJ top, gente Ó, perfeito Rico demais em detalhes Nenhum arranhado Nenhuma mancha Nenhuma pintura mal feita Perfeito Perfeito Onde é que eu coloco? Tá bom Tem mais, tem mais Tem mais Os Thunder Cars Os carros tunados aqui, né Que é agora o Ingo, né, galera É ele mesmo O Ingo Olha ele aí Recentemente a gente finalizou, né Carros rápidos como o Relâmpago Fizemos a temporada do Ingo Corremos muito com ele Agora eu tenho ele aqui Muito lindo, gente Perfeito também Maravilhoso Pra mim é original, gente Vou falar pra vocês Não tem nada Não sei se vocês conseguem ver aqui a plaquinha Tá escrito Ingo nela Lindo demais Lindo demais Bom, galera Olha só Tinha bastante tempo que eu não fazia vídeo de unboxing aqui no nosso canal Até porque não dá pra ficar comprando Eu queria ter um patrocínio, sabe Alguma lote que me patrocinasse Pra mim poder comprar mais carrinhos Com mais regularidade Mas é isso Pessoal, é o seguinte Espero que vocês tenham curtido Mas esse unboxing Hoje mostrando pra vocês Alguns novos Integrantes da nossa família Muito em breve eu vou fazer mais unbox Vou mostrar pra vocês Novos carrinhos que vão chegar por aqui Basta de comprar, né É isso aí A gente vai se ver Um grande abraço Fui!